Deputada Ione, a todos que estão presentes de forma virtual a essa reunião de comissão. Abertura a número regimental. Declaro aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Como disse, registro presença do deputado professor Cleito, Ione Pinheiro e Fernando Pacheco, presidindo essa sessão. Leitura, Mauro Tramonte, que se encontra presente, também registro presença, leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a apresentação do relatório final dos trabalhos da comissão. Ordem do dia, segunda fase, relatório. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, relatório final dos trabalhos desta comissão. Indago ao relator, deputado professor Cleito, se está em condições de emitir o seu relatório e passo a palavra para o mesmo. Em condições, presidente. Registrada a presença da Ione, do deputado Mauro Ultramonte e do professor Cleito. Quero só, presidente, antes da leitura deste relatório, dizer que nós estamos aqui com o ofício que será encaminhado por esta comissão ao presidente da Assembleia, solicitando que a mesma, ela se transforme numa comissão ordinária, uma comissão permanente dentro desta casa. Está aqui. Vou ler o ofício que nós estamos encaminhando enquanto comissão. Excelentíssimo, senhor presidente, deputado Agostinho Patruzzi, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos perante vossa excelência solicitar a especial atenção para que a mesa desta casa legislativa possa reconhecer a relevância da comissão extraordinária de turismo e gastronomia, para legítima e permanente defesa desses setores, para o desenvolvimento do Estado e geração de emprego e renda, tornando-a em comissão permanente desse parlamento. Sabemos que vossa excelência sempre dispôs de dedicação e atenção a esses setores, deixando um legado legislativo para a valorização dos sabores e destinos mineiros que sempre serão lembrados por todos. Certos do atendimento desse pleito, elevamos nossos votos de estima à consideração. assinam esse ofício. Deputado Mauro Tramonte, que é presidente dessa comissão. Deputado Fernando Pacheco, vice-presidente. Eu, professor Cleito, relator. Deputado Gustavo Mitri e deputado professor Irineu. Vamos seguir, então, agora com a leitura do relatório, presidente, saudando aqui também a presença do deputado Mauro Tramonte, que é presidente dessa comissão, ao deputado Fernando Pacheco, à deputada Ione Pinheiro, que participa dessa reunião. A instalação das comissões extraordinárias é prevista no regimento interno da Assembleia no artigo 115-A. Elas podem ser constituídas a requerimento aprovado pelo plenário ou de ofício pela mesa da Assembleia para tratar de assunto atinente à defesa de direitos coletivos, estudar matéria determinada ou tratar de tema de competência de mais de uma comissão permanente. As comissões extraordinárias têm o prazo de 60 dias para seu funcionamento, prorrogável por até 30 dias, no caso das comissões de estudo e de até de um ano, prorrogável uma vez por igual ou menor período nas demais. Além do limite temporal, há o de quantidade. Apenas quatro comissões extraordinárias podem funcionar de modo concomitante. devem ainda apresentar à mesa da Assembleia relatório de suas atividades ao que corresponde a este documento. A Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia foi criada por decisão da mesa da Assembleia Legislativa, publicada em 2 de 6 de 2021, no Diário do Legislativo. Como antecedente, vale ressaltar a primeira edição da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, que operou de 27 de 3 de 2019 até 9 de 12 de 2020. O relatório de trabalho da comissão anterior pode ser acessado pelo site da nossa Assembleia Legislativa. A mesa considerou, para a criação da segunda edição da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, a importância do turismo para o setor econômico e sua contribuição para a criação de novos negócios e para o aumento de produção de bens e serviços. O papel relevante da atividade turística no desenvolvimento das localidades, na melhoria da infraestrutura e na geração de emprego e renda. O potencial turístico do Estado, que abriga conjunto expressivo de bens históricos e culturais brasileiros, bem como a sua vocação para o turismo ecológico, a gastronomia como uma das principais formas de expressão da identidade, da cultura mineira e sua importância para a promoção do turismo. Há grande diversidade de festivais gastronômicos que possibilitam a interação entre consumidores e produtores, colocando o Estado em posição de destaque no cenário gastronômico nacional. A necessidade de valorizar e proteger os produtos e modos de fazer tradicionais de Minas Gerais. E a relevância da manutenção do debate sobre a implementação de ações e políticas públicas de incentivo ao turismo e à gastronomia mineira. Diante disso, presidente, concluímos e recomendamos. Considerando as discussões realizadas ao longo do trabalho da comissão, recomenda-se estudar fontes alternativas de recursos para operacionalização do FASTUR. Trabalhar para aprovação nesta casa do projeto de lei número 2178-2020, que possibilita o aporte de recursos no FASTUR, provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, bem como sua utilização para subsidiar obras de infraestrutura para melhoria do turismo no Estado. Inserir o mototurismo no planejamento turístico do Estado, promovendo ações para melhor sinalização, conservação de estradas e divulgação de iniciativas como o Ecomuseu Off-Roads. Atuar junto ao Estado para apoiar o município de Cássia em sua estruturação turística, tendo em vista a construção do Santuário de Santa Rita de Cássia, bem como apoiar outros locais com vocação para o turismo religioso no Estado. Acompanhar os desdobramentos da suspensão do leilão do Parque Linear do Belvedere e estudar as diversas propostas para aproveitamento da área, considerando seus impactos turísticos, econômicos, de mobilidade e ambientais, buscar meios para implementar, de fato, o tombamento constitucional dos águas de Furnas e Peixoto, com vistas a preservar o nível mínimo dos reservatórios e acompanhar os desdobramentos da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 6889, que foi ajuizada pela União sobre o tema. Divulgar a recente alteração da norma da Anvisa relativa à liberação do taxa de cobre aos produtores tradicionais mineiros, bem como as normas aplicáveis ao setor ligado à cozinha tradicional mineira. Acompanhar as ações de divulgação turística de Minas Gerais fora do Estado, que foram autorizadas a partir da aprovação da Lei nº 24.090, de 2022, que foi promovida por essa comissão. Acompanhar os compromissos estabelecidos na reunião conjunta do Assembleia Fiscaliza, quais sejam, implantação da Pinacoteca CEMIG e do Centro do Patrimônio Cultural CEMIG no Prédio Verde da Praça da Liberdade. Realização da pesquisa da demanda turística tendo em vista a defasagem dos dados. Diálogo com a Câmara de Dirigentes Logísticos, CDL, e com a CEINFRA para alteração do regulamento sobre fretamento contínuo com vistas a melhorar as condições de logística de trabalhadores de bares e restaurantes. Esse é o relatório e essas são as recomendações, senhor presidente. Em discussão, o relatório. Se houver alguém quem queira discutir, eu passo a palavra. Não tendo quem sobre esse assunto se manifeste para discutir, eu ponho em votação o relatório pelo processo nominal de votação. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim, presidente. E eu gostaria de destacar o bom trabalho aí do relatório do nosso querido deputado professor Cleiton. Sim? Como vota o deputado professor Cleiton? O deputado professor Cleiton vota sim, presidente. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Presidente, parabéns pelo brilhante trabalho. E eu, Fernando Pacheco, também voto favorável ao relatório. Aprovado o relatório com o voto favorável dos deputados presentes. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Indago as deputadas e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não tendo quem se manifeste, caminhamos para o encerramento, onde, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.